A CIDADE NO BRASIL 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 As pessoas são tão egoístas, claro! Todo mundo quer ir ao baile, mas alguém quer levantar um dedo pra ajudar? Não! E por que você não ajuda? Acha que eu vou colocar a minha boca em bexiga? Mexer em enfeites? Ah, nem pensado! Nós temos menos de uma semana! Quem se inscrever vai ter que trabalhar dia e noite pra preparar tudo! Dia e noite? Certo, preste atenção, senhorita maionese! Atacamos com um enfeite aqui, flanqueamos com a poncheira, colocamos o gramapone em posição e nós os pegamos bem aqui no meio com uma bola espelhada em forma de coração! Bang! Oh, então, que você é um organizador de baile citando! Hum, é claro, mas ainda não está completo, precisamos de alguma coisa... um tema! Que tal alguma coisa simples como amor verdadeiro? Amor... verdadeiro?